A mulher foi flagrada furtando uma peça de roupa. É, você acha que é pouco, mas não é não. Quem rouba uma peça de roupa, rouba o que estiver à disposição dela. Acompanhe comigo. Veja nas imagens que a mulher se passa por uma cliente. Ela se posiciona no balcão do estabelecimento, que fica na região central de Pouso Alegre. Ela parece observar algumas peças. Repare que duas mulheres saem da loja. A vendedora vai atender a suspeita. Assim que ela vai até o cabideiro, onde estão outras roupas, a mulher aproveita o momento de distração, pega uma peça e guarda dentro da bolsa. Veja novamente a ação. Testemunhas disseram ainda que a mesma mulher teria praticado um outro furto em uma loja próxima. Aí ela assiste o jornal do SBT, assiste a programação do SBT, depois ela muda o canal para poder assistir os outros jornais. E ela vê que os caras estão lá roubando milhão. Os caras estão roubando dinheiro que não acaba mais. O cara é funcionário público e mora na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O cara é funcionário público e mora aqui no Belvedere. Bora no bairro chique da capital. Tem casa aí no Capitólio, tem casa em Fora, tem mansão em Cabo Frio. Aí ela fala assim, oxe, oxe não, uai. Né? Se os caras que estão aí roubando milhão, recebe tudo na cadeia, recebe adulto de Natal. Ah, não pode fazer falta uma pecinha, não. Trava a imagem dela para mim, Dani. Trava para mim na tela grande aqui, ô Marcelão. Agora, pode dar a tela cheia para a câmera. Eu vou fazer uma homenagem para ela. Você é vagabundo, hein? Você é ladruna. É, você agora está me assistindo, seus parentes estão me assistindo. E aí, Marcelão, campeão. Ah, você é vagabundo, hein? Você está roubando. Roubando. Porque a lei não faz. Ah, mas é crime de pequena bota. Ah, tinha feito em outra loja. Então, Minas Gerais, eu vou falar com você de novo o que está me assistindo. Gestos iguais a esse aqui estão acontecendo agora, nesse minuto, no nosso estado. Alguém está deixando escorregar alguma coisa para dentro do bolso e não sei o quê. Alguém porque acha que a justiça não vai chegar até ela. Faz isso não. Faz isso não. A gente tem um 2018 inteirinho pela frente para construir. Vamos construir sinceridade. Vamos construir fidelidade. Vamos construir urbanidade. Humanidade. E tudo isso faz com que a gente tenha que construir honestidade. Você chegou em casa depois e falou assim, ah, essa roupinha aqui está na bolsinha, está até até, eu vou passar o final de ano com ela, vou para a praia, vou para a garaparí com ela. Vai não. Você vai para a tela do alerta. Sua ladrona. Você vai para a tela do alerta. Que ladra. Não posso ser ladrona não para não, né? Hein? Correio para mim. Porque quando eu falar eliar, ninguém vai saber que é elefanta. Poucas pessoas vão saber que é elefanta. Então, eu vou dar ladra. Beleza. Beleza, fechou. Ô, Marcelão, coloca ela que está lá cheia, gente. Ladra. Lepa. Ladra. Lepa. Vem para cá, Minas Gerais. Câmeras de segurança gravaram o assalto a uma farmácia.